E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Comente tá tudo muito bem, hein? Graças a Deus, tá ótimo. Eu estava assistindo no YouTube, esses dias, no YouTube, que é o site que, né, eu faço vídeos. E eu vi um vídeo de uma menina que fala português, ela é uma loirinha. E é legal demais, por quê? Porque ela mora onde? Na Finlândia? Não sei, é um país que fala um negócio estranho. E ela fez um vídeo falando português, por quê? Pra eles, português é difícil pra caralho. Mas aqui, a gente estuda inglês. Então nós não sabemos falar inglês, mas como nós estudamos inglês na escola, nós sabemos o verbo to be. Nós sabemos responder qual é a cor que nós gostamos. What's your favorite color? Pink. Chega a encher a boca. Pink. Então a gente tem uma noção. Então eu resolvi fazer um vídeo tentando falar uma língua que a gente é difícil mais falar. Qual é? Japonês. Botei aqui no tradutor do Google mesmo. Bom dia. Vamos lá, o mais difícil. Eu estou com muita fome. Não, eu não tô com fome, não. Eu quero comer. Não é? Ah, o quê? Como é carne? Como é carne? Carne. Hum, Niku. Quer dizer que tu gosta de Niku, né? Eu quero comer carne. Não, não quero comer carne, não. Me dê leite. Pra comer carne é uma dificuldade dessa. Eu quero comer ovo. É ovo? É isso aqui é ovo? Ovo? Como é? Ah, pois que quando passa dieta é só ovo que o povo come. Ei, bicho, tá bem maguinho, hein? Pois é, pô, tá na dieta. Pois é, tá comendo só ovo, né? Mas tu sabe que eu tô comendo ovo. Porque tu... Tamago. Eu quero comer picolé. Bom, concluímos que no Japão eu morro de fome. O que que eu vou comer no Japão se eu não conseguir pedir um ovo? Eu quero comer um cu. Cu. Ei, cara de chiri. Por favor, pode me dizer onde fica um restaurante? Pode me dizer onde come capim? Porque pra me dizer onde é o restaurante, é todo esse negócio aqui. Puta, isso aqui é pra comer capim. Eu não conseguia ser uma vaca no Japão. Isso aqui é pra comer capim, ó. Capim. Mas tem que aprender onde fica, é o restaurante? Que beleza. Meu nome, meu nome, o restaurante é doame. Que beleza. 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 E aí, meu nome é meu nome. Naruto. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Bom dia e companhia Bom dia galera do SBT, está começando mais um Com Priscila Alcântara e O que mais? Vamos dizer que eu estou no Japão e eu estou sem dinheiro para pegar um táxi Então a gente vai pedir um táxi, né? Ou fala da puta, pode me dar dinheiro? Não, não dá não Nem roubada no Japão Perdeu o Playboy Tá, eu nem ia conseguir assaltar Primeiro que eu não sei falar o japonês Segundo que se eu conseguisse falar o japonês, eu ia começar a rir na mesma hora Quem diabo que respeitou assaltante sorridente? Eu vim do Piauí Então eu estou lá, né? No, 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 no Japão Aí tá, ah Wins, como é que eu, como é que é? Tu veio de onde? No caso, o cara perguntando para mim Aí eu digo Eu vim do Piauí Piauí, para você que está no Japão É um estado aqui do Brasil Onde eu nasci Eu falei Eu falei bem certinho É certinho, sabe por quê? Porque tem aqui, dá para, ó Quer ver, ó Agora eu enviando os currículos agora Cara, segundo grau completo, tá? Sou fluente em português e japonês Eu sei falar Colocar na bio do meu Instagram agora Fluente em japonês Pô, os caras sabem tocar um dó, um ré Bota lá no Instagram Brazilian singer A desgraça ré a 10 Por que é que eu não vou botar a cor de japonês? Como é que tu sabe falar japonês? Se você falar O meu forte é japonês, Sabes Foi eu que traduzi o Naruto para o SBT Passar Te liga, mas tu não sabe das coisas Fica falando, mano Vai tomar no cu Tu não sabe das coisas Fica falando, mano Oficafico Sabes que está falando Oficafico 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 Tá engasgado, é? Oficafico 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 Então eu já estou formado, né? Se você gostou desse vídeo Clique em gostei aqui no YouTube Volta lá no Facebook Isso é muito importante, tá? Muita gente está aqui nesse vídeo no YouTube Porque veio lá do Facebook E viu a postagem Então você curte a postagem no Facebook Que o Facebook vai sempre ficar te enviando meus vídeos, tá? E para não perder os vídeos aqui no YouTube É só se inscrever no canal Marca seu amigo que tem cara de japonês lá no Facebook Ou que sabe falar japonês Ou que quer aprender a falar japonês E aqui no YouTube Eu quero que você comente aqui embaixo Uma outra língua que você acha bem difícil de falar Para eu fazer um outro vídeo desse Tamo junto Um abraço para todo brasileiro Que mora lá no Japão Ou na China Ou em qualquer lugar do mundo Obrigado por estar me assistindo Tamo junto Beijão Valeu É nóis Pô, me mandaram uma mensagem aqui Ó, ficou de artigo Como é que é? Tomar no cu Valeu Tchau Tchau